Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Quero saudar a todos os inscritos nesse canal de evangelização aqui no YouTube. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Nós precisamos ir fazendo essa nossa divulgação desse canal. Nós temos um objetivo, alcançar até o final desta quaresma, até a Páscoa do Senhor, 30 mil inscritos no canal. Então, por favor, compartilhe com os seus contatos, convide as pessoas, ajude também as pessoas a se inscreverem. É fácil, você entra aí no canal, no meu canal aí no YouTube. Se você não sabe qual é, anote aí. youtube.com barra Marcelo Sou Carmelo. Aí você dá um ok, vai aparecer a página. Num canto direito da sua tela, vai estar ali em vermelho, inscrever-se. Você clica em cima, logo em seguida vai aparecer uma sinetinha. Você clica ali, receber todas as notificações. E cada vez que nós postarmos um novo conteúdo, você já vai receber uma mensagem no seu celular ou também aí no seu computador. É simples e ajuda também o nosso canal a crescer, porque nós precisamos também fazer com que a palavra de Deus seja conhecida. Nada adianta guardarmos um tesouro para nós. Nós precisamos fazer com que esse tesouro seja conhecido por todos e assim também levar as pessoas até Deus. Sempre que você me pede orações, eu rezo com muito carinho por vocês. E também assim eu quero que vocês levem a palavra de Deus às pessoas. Não podemos ficar resolvendo problemas. Nós precisamos rezar para que os problemas sejam solucionados, mas nós também precisamos evitar os problemas. E muitos problemas são evitados pela oração. E você sabe disso. Vamos meditar a palavra? O Evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 6, versículos 7 ao 15. O texto diz assim, Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos? Meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus nos ensina a rezar. Às vezes nós estamos nesta busca de Deus e pensamos que nós precisamos argumentar sobre aquilo que nós precisamos. E Jesus diz Deus já sabe o que vocês precisam antes mesmo do que vocês peçam. Então não há necessidade de argumentação. Senhor, eu preciso disso por causa disso, disso, disso. E ficamos argumentando. Na verdade, nós estamos perdendo tempo. Nós precisamos colocar o nosso pedido nas mãos de Deus, mas de todo o coração, com toda a fé, e aí sim silenciar o nosso coração. Quando há necessidade de argumentação é porque nós não temos clareza ainda dentro de nós para ver se é isso que nós queremos ou não. Nós sabemos que uma pessoa está mentindo quando ela começa a argumentar sobre alguma coisa. Aí você já, opa, por que é que há necessidade de tanta argumentação? Se é verdade, a verdade se basta. Então nós precisamos aprender a rezar também. Quando há necessidade de argumentação na oração é porque nós não temos clareza se nós queremos ou não queremos, se nós precisamos ou não precisamos. Antes de qualquer coisa, silencie o seu coração. Peça a Deus para que Ele também nos inspire palavras acertadas para que nós possamos expressar aquilo que de fato nós precisamos, aquilo que de fato nós necessitamos, e não aquilo que nós queremos simplesmente por um capricho nosso. claro que muitas coisas seriam boas ao nosso ver, mas Deus olha para cada um e diz não, mas não é o momento para que isso aconteça, você ainda não está preparado. Peça a Deus, de fato, pela sua necessidade, aquilo que quem sabe esteja te perturbando na sua caminhada de fé, coloque isso nas mãos de Deus. Outras coisas vêm por acréscimo. Então quando vocês quiserem rezar, diz Jesus, não use da força de muitas palavras como fazem os pagãos, eles querem convencer a Deus argumentando, e na verdade não acontece assim. Quando quiser desrezar, apenas digam isso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. É como que uma saudação ao nosso Pai do céu. E aí, nessa segunda parte, nós pedimos por nós, humanos, da nossa realidade terrena, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livre-nos do mal. E aí, Jesus ainda salienta de novo. É, de fato. Se vocês não conseguirem perdoar aqueles que te fazem mal na terra, vocês também estão fechando as portas para o perdão de Deus. Agora, se vocês estiverem abertos ao perdão, vocês estão também abertos para que Deus purifique o seu coração. O perdão é a chave para a evolução na fé. Quando nós trancamos o nosso coração para o perdão, nós vamos criando ressentimentos. E esses ressentimentos fazem com que a gente, ao invés de expandir, a gente fique contraído. Que nós possamos crescer. Sei que não é fácil perdoar. Sei que não é fácil muitas vezes dar um sorriso para alguém que te magoou. Sei disso. Mas nós precisamos ir curando isso dentro do nosso coração. Você, quem sabe, possa até nunca mais falar com esta pessoa. Mas cura isso dentro do seu coração. Entregue essa pessoa nas mãos de Deus. Diga, Senhor, eu sei, eu reconheço, mas eu não quero ficar guardando isso para mim, eu não quero ficar guardando esse ressentimento. Eu entrego e rezo para que essa pessoa possa crescer. Para que essa pessoa possa ser uma pessoa de mais paz e ter mais amor no seu coração. Se você tem algum pedido de oração, escreva aqui no comentário deste vídeo. Vamos pedir a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. evangelizar é preciso. Tchau.